E aí galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o One Gameplay, mais uma vez E hoje meu parceiro, nós tá aqui com um jogaço, viado Hoje nós vai jogar Blood Bacon, viado Blood Bacon é um jogaço, um inscrito me adicionou na Steam, o Vitinho Salve Vitinho, me adicionou na Steam falando, na moral, o jogo é igual Far Cry, viado Eu falei mentira, ele falou verdade, igual Far Cry, falei já então, vou gravar E é isso aí parceiro, muito obrigado, chegamos a 300 mil inscritos Já já, eu tô soltando especial de 300 mil inscritos com o PC9, cês tão ligado, né Cês tão ligado que você tá chegando, e assim que você dá o gravo, galera, relaxa Então galera, o jogo começou agora, caralho, mentira A Catrovon, porra, nem gosta do viado, a Catrovon é brabo Enfim, vamos ver aqui, vamos ver qual é o jogo, Vitinho, na moral Tu falou que é igual Far Cry, cadê? Galera, não dá nem pra sair do local, como é que é igual Far Cry, Vitinho? Tá que pariu, hein Eu ia nem gravar isso aqui, eu falei, vou gravar com o maluco, porra, me deu o jogo, hein, tá ligado? Enfim, vamos ver Que porra é esse, viado? O bicho bugando, viado Que porra é esse, porquim? Ô, 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 que que é isso? Que que é isso? Ah, mano, tem que matar esse porquinho? Aí não, Vitinho, porra O bicho... O que é isso, viado? Cara, que porra é esse, viado? O bicho tá me molhando? Caralho, cara... Caralho, os bichos tem cabeça correndo, viado Ô, Vitinho, isso aqui negócio é quase não, Vitinho Ah, tem que matar o porquinho, dá pena, velho Ah, dá pena Olha os cabeças do mundo, viado, que que é isso? Porra, Vitinho, tu me trollou, hein Galera, eu tô tentando entender esse jogo até agora Tipo, o jogo não tem absolutamente nada com Far Cry, viado Nada, nada Olha lá, agora os... Caralho Os bichos... O bicho toma azul, viado What the fuck, viado? Ah, tomate... Tomate os bichos Parece que eles são de... De fogos de arte físico Como é que é o nome? Pirotei, sei lá Pirotei folia, alguma coisa assim Olha isso, cara Cara, que jogo doante, velho Galera Eu descobri que tem como mudar as câmeras, ó Tem como botar essa aqui em terceira pessoa Essa em segunda Opa Caralho Como é que... Que isso, viado, caralho Mano, esse jogo é muito doente, velho Puta que... Mano, os porcos não quer morrer, viado Olha isso aqui Os porcos não morrem, viado Eu tô batendo Eu tô atirando Eu tô dando um tiro E não tá matando os bichos Olha isso aqui, viado Eu não sei como é que eu tô conseguindo... Olha isso, viado Opa Ah, já era Acê o ponto fraco, garoto Vai lá Galera, o ponto fraco dele é no cu Ah, tem que dar tiro no cu dele pra ele morrer, viado Caralho, viado Agora fudeu Na moral, moleque Tá de noite, moleque Sabe quando fica de noite o bagulho fica pica, viado Meu Deus do céu Cadê? Cadê, Jesus? Espero não tomar susto Ó, tá vendo os porcos lá Ih, mentira Caralho, viado Agora vem esqueleto, viado Caralho Sai, 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 viado Caralho, isso é o Walking Dead, velho Meu Deus O que é que isso é o Walking Dead, hein? Caralho Que foi o Umbrella Corporation, viado Fudeu Galera, esse jogo aqui não tem fim, não, viado Eu tô jogando há muito tempão E não tá acabando esse jogo, mané Porra, já tô aqui mais de meia hora Cadê o bicho? Caralho Caralho Olha isso, bicho Igual um rato, viado Ah, cê tá de sacanagem Ô, gente, olha só Já vem porco esqueleto Já vem porco grandão O porco azul Que, que, do Tretafilia Já vem Olha isso Mano, como é que eu vou tirar Num troço desse, mané Os piso é um pequenininho E, e, tipo, eu achei legal o jogo, tá ligado? Não tem absolutamente nada a ver com o Far Cry Mas eu Gente, o que é isso? Ah, cê tá de sacanagem que já é o 2 Meu Deus do céu Como é que liga aqui pra eu ver a cara desse demônio? Meu Deus, apaga isso Meu amor de Deus Jesus, o que que eu vou fazer? Ah, que legal, ele é morrível E aí? O que que eu vou fazer? Mano, ele corre muito Olha isso aqui Olha isso aqui Ele corre muito, meu Deus Mano, ele tem Ó, ele explora os bichinhos Ele explora os bichinhos Ele tem todas as habilidades dos outros porcos Todas Ele é, ele é, ele é coisa Ele faz o pirotefilia igual o outro lá Ele, ó lá, mano Ele é muito rápido Ele é blindado na, 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 na cabeça Mano, tá muito difícil isso aqui Olha isso Olha isso Ele tá me dando muito dano, mané Olha isso Como é que eu vou matar uma porra dessa, viado? Sai, sai de pé de mim Caralho, mano Mano, não dá Esse cara é muito difícil, mano Olha isso Ele é muito Eita, caralho Caralho, mentira Caralho, ele mandou o piru selvagem, viado Caralho, esse porco é pica mesmo, na moral Mano, graças a Deus Ele sumiu, galera Ele sumiu Eu tô quase matando ele Ele tá enchendo o sangue dele Caralho, mentira Caralho, o maluco vai assaltar a gente aqui Então, mano Só o que falta, né Pelo amor de Deus Sai, o sangue dele não para de enxerga Cara, você não faz ideia de quanto tempo Eu tô tentando matar esse bicho Ai, não Sai, sai Pelo amor de Deus Sai de pé de mim Sai, sai Vai, mano Por favor Morre, cara Morre, pelo amor Não Não Não